Há um momento na vida em que eles já não são crianças, mas também não são adultos. Sem darmos conta, eles crescem demasiado depressa. Não os espere mais e leve-os ao lugar que irão recordar para sempre. Vá à Agência Abreu durante a Festa Mágica, até 16 de Março, e aproveite a fantástica oferta até duas noites grátis na Disneyland Paris. Reserve já na sua Agência Abreu.